Uma dúvida que eu recebi durante algum curso de investimento que eu dei presencialmente foi a seguinte, vale a pena eu seguir a carteira recomendada de alguma corretora? As análises deles são boas? Eu posso confiar e colocar meu dinheiro nas ações que eles recomendam? E essa é uma dúvida muito interessante, por isso eu resolvi gravar esse vídeo aqui explicando para vocês o porquê que você não deveria seguir uma carteira recomendada de corretora e ainda vou te dar uma solução possível para isso, beleza? Então vem comigo. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Storch, eu sou certificado como especialista de investimentos pela Anbima e antes que você se esqueça, já deixe seu like aí embaixo porque isso é muito importante aqui para a gente aqui para o canal. Se você curtiu esse vídeo, é uma excelente forma de você retribuir esse conteúdo de valor que eu estou trazendo para vocês. Então se você curtiu, deixe seu like aqui que vai ajudar demais, beleza? Bora para o conteúdo. Vamos lá então, direto ao ponto, por que você não deveria seguir uma carteira recomendada de corretora? É bem simples e na minha opinião, o grande motivo por trás disso é que existe um conflito de interesse muito grande nessa operação, nessa recomendação de compra dessas ações. Por quê? Como que uma corretora ganha dinheiro na maior parte das vezes? Quando você investe em ação, tanto no momento da compra quanto no momento da venda, você precisa pagar a famosa taxa de corretagem. Ou seja, quanto mais vezes você comprar e vender qualquer ação, mais taxa de corretagem você vai pagar. A não ser que você invista, por exemplo, em uma corretora que tenha taxa zero, mas a maioria delas nem sei se oferece um relatório, por exemplo, para você seguir uma carteira recomendada. Então sempre que você tiver alguma corretora que tem essa taxa de corretagem, existe a chance muito grande que ela vai ter uma carteira recomendada e muitas vezes essa carteira recomendada vai ser uma carteira semanal, uma carteira mensal para você trocar ali seus ativos nesse período, ou seja, de uma semana para outra ou de um mês para o outro. Então você já deve ter percebido, já deve ter pensado aí que quanto mais você gira a sua carteira, quanto mais você compra, mais você vende, mais dinheiro a corretora vai ganhar com a taxa de corretagem. Então é muito interessante para ela que você fique fazendo essas movimentações a toda hora, todo dia, toda semana, todo mês. Quanto mais você movimentar, mais taxa você vai pagar, mais você vai enriquecer a corretora e menos rentabilidade você vai ter. Mais vai custar para você, sua rentabilidade vai cair, você está tirando dinheiro do seu bolso e no longo prazo, uma diferença muito pequena de taxa de administração, por exemplo, num fundo ou até mesmo que você paga ali na taxa de corretagem, você está corroendo muito o seu patrimônio. Eu até falo aqui em outro vídeo do canal que se você tem uma taxa de administração, por exemplo, de 2% ao ano, no final da sua vida, depois de 40 anos, a diferença do seu patrimônio não vai ser só de 2% caso você não esteja pagando essa taxa. Na verdade, a diferença vai ser muito mais do que 50%. Ou seja, se você não paga a taxa de administração ao investir no fundo e você investe diretamente em ações, por exemplo, o seu patrimônio tem chance de ser mais de duas vezes maior do que ele seria caso você estivesse pagando essa taxa. E com a taxa de corretagem funciona exatamente da mesma forma. Por exemplo, se você tem uma corretora que te cobra 10 reais de taxa de administração e você investe mil reais todos os meses. Significa que quando você comprar uma ação e depois na hora que você vender, você gastou 20 reais só de taxa de corretagem. E isso, comparado com o valor que você está investindo, você está gastando 2% daquele valor da ordem. E que, igual eu já mencionei, 2% no longo prazo faz uma diferença absurda. Por isso, quanto menos você gastar de taxa de corretagem, melhor para você. O segundo motivo pelo qual eu acho que você não deveria seguir uma carteira recomendada de uma corretora é o fato de que a sua carteira deve refletir os seus objetivos. Então, as suas ações na sua carteira são algumas ações que vão te ajudar a cumprir aquele seu objetivo que tem o seu perfil de risco. São algumas ações, por exemplo, mais conservadoras. Ou então, se você é mais arrojado, você vai investir em ações mais arriscadas para tentar ter um potencial de retorno maior, desde que esteja gerenciando o risco da forma correta e tudo mais. Então, a carteira de cada pessoa precisa refletir qual é o perfil de risco da pessoa e quais são os objetivos de vida daquela pessoa. Então, cada pessoa deve ter uma carteira diferente. Não faz sentido você ter uma única carteira recomendada para milhares de pessoas. Então, seguir a risca. A carteira recomendada da corretora nunca vai ser a melhor opção justamente por causa desses dois motivos. Primeiro, que é uma carteira feita para milhares de pessoas que têm objetivos e perfis diferentes. E segundo, que o conflito de interesse é muito grande. Você vê que as corretoras vão sempre mudar alguns ativos na carteira de mês para mês, de semana para semana, justamente para forçar aquelas pessoas que estão seguindo aquela carteira recomendada a fazer a mesma coisa. Vão trocar o ativo. Então, na hora da venda e na hora da nova compra, essa pessoa vai ter que gastar a taxa de corretagem novamente e é mais dinheiro no bolso da corretora. Por isso, eu quero te trazer aqui uma solução para você evitar esse conflito de interesse na hora de você seguir uma carteira recomendada. Primeiro, que eu acho que você não deveria seguir a carteira recomendada à risca. Você deve ler as análises, ver quais ações estão na carteira recomendada e ver quais se adequam para o seu perfil, quais devem ser colocadas na sua carteira de acordo com seus objetivos e de acordo com as outras ações que estão na sua carteira. Então, essa sugestão que eu quero te dar aqui, ela vai resolver um dos problemas que você tem, que seria o conflito de interesse. O outro problema aqui é você ter uma carteira recomendada para milhares de pessoas. Infelizmente, a gente não vai conseguir solucionar, a não ser que você pague muito caro para alguém fazer essa consultoria e montar a carteira especializada para você. Mas isso vai ser muito caro para a maioria dos investidores. Não vale a pena. Você deve olhar e aprender a investir, aprender a analisar uma ação, aprender a escolher qual ação você deve colocar na sua carteira. E com isso, você vai ter aquele senso crítico para você olhar uma carteira recomendada e ver quais ações você vai de fato colocar na sua carteira e quais não fazem tanto sentido assim para a sua carteira. A solução que eu quero te dar aqui é assinar uma casa de análise independente. E como que funciona? A casa de análise é uma empresa que você vai lá delegar essa tarefa de analisar ações. Você vai pagar uma taxa todos os meses, uma mensalidade para você ter acesso a essas recomendações, essas carteiras recomendadas. E os profissionais dessa casa de análise vão gastar todo o tempo deles só analisando empresas para poupar o seu tempo. Porque de fato, você analisar uma empresa a fundo sozinho, você vai gastar muito tempo para isso. Então se você trabalha com outras coisas, em grande parte das vezes você não vai ter o tempo de ficar analisando ações. Então você pode simplesmente terceirizar isso, delega isso para alguém, algum analista especializado que vai ficar por conta disso, vai ver aquelas empresas que ele julga que são interessantes e quais não são, vai te dar a recomendação do que você deveria investir ou não, e você com seu senso crítico avalia se aquela recomendação faz sentido para você ou se não faz sentido para você. E com isso, você vai eliminar o conflito de interesse que existe por parte das corretoras. Por quê? A corretora é remunerada na hora que você compra e vende ações com a taxa de corretagem. A casa de análise independente é remunerada, por exemplo, pela sua mensalidade. Então você que está dando dinheiro para eles fazerem essas análises. Então o interesse deles está extremamente alinhado com o seu, porque eles vão ganhar mais assinantes, vão ganhar mais clientes a partir do momento que eles oferecem boas recomendações pensando no longo prazo para os seus clientes e esses clientes vão ficar satisfeitos, vão, por exemplo, fazer o upgrade em outra assinatura melhor ou então vão recomendar essas assinaturas para outros amigos e clientes possíveis que eles vão ganhar com isso. Então o interesse fica muito alinhado, diferente do que acontece com a carteira recomendada de uma corretora. E aí qual casa de análise você vai assinar? Pode ser a que você quiser, existem várias no mercado disponíveis que são boas casas de análise, mas a casa de análise que é parceira aqui no canal é a Suno Research do Tiago Reis. Então eu tenho um vídeo aqui no canal que eu mostro exatamente quais são os planos que eles têm, quais são as vantagens e desvantagens de cada um, qual que é o plano com maior custo-benefício que você pode ter. Eu vou deixar o link aqui na descrição caso você tenha interesse de conhecer e vou deixar também o link para o site deles caso você queira ver todos os planos que eles têm lá, beleza? Se esse vídeo foi útil para você, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal caso você seja novo e não esquece de ativar as notificações para todas as vezes que eu postar um vídeo novo você ser notificado disso e poder assistir em primeira mão um vídeo 100% atualizado, beleza? No mais eu vou ficando por aqui, meu nome é Henrique Stuart e bora enriquecer.